S Indo aqui no oeste não tem erro Onde a gente vai cair? S S W também tá bom que tem uns índios lá É tem uns índios ali Tô nos índios aqui Eu tô nos índios aqui Eu tô nos índios do outro lado do lado Que tem índio de um lado do outro É eu vou pro outro lado do lado A gente pegar um carro a gente podia ir pro hospital é bem pertinho aqui Sem necessidade Porra como assim o hospital foi foda pra caralho Mas tudo bem mas Aqui a gente fica full também Dinato, Doc, tu não ia? Tô caindo aqui Cai no F10 Beleza, eu tô no D10 Tô D9 Não esquece de pegar sapato todo mundo hein Sapatão Caralho Sapatilha Sapatilha Eu acho que tem uma mochila ruim aqui. Melhor do que nada. Opa, militar. Tênis. Tênis. Passei bastante aqui. Marri 15 até. O que foi? Nada. Ah, tá. Fazendo umas altas gemidas aí, Doctor. Não faz isso não, de vez em quando? É. Ajuda? Na autoestima. Entendi. Vou pegar a cara. Como é que tá? Todo mundo nos índios? Tô nos índios. É lutear nessa parte de cima? Não, eu não sei onde vocês estão. Eu tô nos galpão. Eu acho que eles caíram naquele outro lado do rio. Ah tá. É que a gente tá de um lado resistindo o outro. Caraca, tive noção de R15 pra caralho já. 10 a 70. Não tem nada de R15. Vai lutear aqui. Como assim, cara? Eu não entendi. Como assim, eu não entendi. Medkit, só um. Lá pra frente, tá? Tem muita casa. Esses índios aqui é muita casa. É, capa caramba. Tô achando até bastante AR. Eu achei muitos. Eu tô com 300. Medkit, um monte também. Achei 12 até agora. R15. Um gás marcou longe daqui. Puta que pariu. A gente não achou carro. A gente tem que ir embora. Eu acho que, tipo, agora. Boa pistola. Tô volando esses trainer aqui. Gente. Vai. Complicado. A gente tem que ir embora daqui. Tá. Eu continuo. Não, por isso mesmo que a gente tem que ir embora agora. Mas eu posso conseguir um. porque eu tô num lugar que geralmente tem carro. É, aí normalmente tem carro. Então, desculpa. Mas pra direita. Mas já tô indo lá. Estamos necessitando. Vamos. 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 Vamos lá. Uhum. Cadê tu? Ali. Tô subindo. Vamos. 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 Bora Docto, cadê o Carrillo? Tô terminando de lutear aqui O Carrillo tá vindo Docto E os inimigos? Os inimigos todos iguais Não, e quando o tipo Era igual, mas dependendo do level era um tiro e te derrubava né? É, tinha isso também Uma coisa que eu não consigo entender Assim, eu joguei MMO minha vida inteira Sabe? Minha vida inteira Eu joguei muita MMO e eu gosto pra cara de MMO E como é que a MMO funciona? Você chega num nível, você tem equipamento Bom ou ruim, a área que você tá Tem os inimigos do nível Tal, né? Os inimigos não ficam mais fortes porque você ficou mais forte E... E isso é uma coisa que no dash ele me incomodava também, sabe? Peraí, carro Carro, não sei o nome Não Você escutou, Armaged Bom Docto, a gente tá D9 Eu perguntei a E9 Ah, eu já tô saindo aqui, depois eu já vou pegar o carro E aí assim, tipo Porra, você não tem a sensação que você tá forte, tá ligado? Quando... Você evolui, os inimigos evoluem igual Pode ir Os caras na primeira... Primeiro lugar que você vai Tão tão forte quanto você Tá lá no último nível que você deu o cu Pra conseguir fazer aquilo Ah, ah, ah Mas eu acho que... O dash eu nunca entendi porque era assim É, cara Pra mim não faz nenhum sentido, sabe? Quanto mais nível, mais dano tu dava E nível baixinho tu dava pouquinho, mano Tô de carro, mas eu não tô vendo vocês não, vocês tão me vendo? Eu não tô te vendo, mas a gente tá numa área da fazenda aqui Qual parte do mapa? D9, é isso? E9 E9? Aham Uhum Pegou a missão pra caralho de arreio Cê tá onde, Avanx? Tô esperando agora Tô falando pro celeiro, hein Ah, eu tô luteando aqui A gente parou pra lutear aqui, mano Nossa, é que tinha a igreja de Deus Será que não? Oh, 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 Doc, a gente vai tomar gás, velho? É, tô rodando o meu máximo aqui Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora A setinha deles ali, velho Tomei, gente, vem pra N aqui Eu não gosto de tomar um gás, não N é, eu tô indo pra N aqui, a gente vai passar pro Cranberry agora Não, a setinha deles lá, velho Ah, eu tô vendo já Que? Atrás de nós aqui A seta deles lá Ah, é Não, é só o Docton no caso, né? É, mano Tô vendo a seta de vocês ainda, vocês estão no celeiro? Sim Tão o que é Ah, tô vendo agora E onde é que tá o Didi e o Dinata? Acho que a gente vai tomar um pouco de gás A gente tá na igreja aqui Qual a posição? Vai, 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 Dinata Vai, Doctor N, E, N, E N, E não, N, W Mano, tem que buscar eles, não? Mas cadê eles? Não Isso que eu quero saber Onde é que vocês estão, Dinata? A gente tá... A gente tá... N, E, N, W Pô, vocês tão longe, hein? Não W, N, W Caraca, o que vocês tão fazendo aí ainda, maluco? Não, a gente... A gente ficou esperando A gente não queria passar... Esperando, cara? Eu falei, vai todo mundo penear, aí não vai Aí vai tomar o gás, a gente vai tomar o gás Não, pô, relaxa, a gente foi indo A gente tava indo Tá aqui já Cadê o Dinata? Cadê o Dinata? Tô aqui dentro Acho que ele tá esperando o gás dele Vou chegar bem perto, pra ficar emocionante Peguei um bagulho ali Bem logo, Dinata Porra, aí, vai tomar o gás Entra logo, seu arrombado Ah, mas... Não roda kit Não, 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 não Vai, 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 vai Esse gás é o que dá o gás pra gente ganhar lá no final Entendi Aqui é Cranberry Mas é aí mesmo Dá pra fazer só E agora Dá pra ir só E Dá pra ir só E Errou Bateu Caralho, estreito, hein É isso, rapaz O que você tá falando? Que porra foi essa? Sei lá Acho que foi no Di O Di tá com a mulherzinha lá, mano Com ele Ele tá jogando aqui com a gente, veja só, né? É o quê? Nada não, Didi Nada Jogando e relaxando Jogando e relaxando Jogando e relaxando, exatamente Tem que fazer mais NR É Não atrapalha não, Didi? O quê? Não atrapalha não Não, não tem nada a ver, não Caraca, que viado Temos que ir mais pra ficar safe Nessa montanha aí, em cima dela é safe Peguei a estrada aqui Você quer ir pra onde? Querem lutear mais? Eu tô bem Eu tô bem também Tô bem também Quer dizer, eu só não tenho o Mas não pode ter tudo, né? Acho que eu não tenho nenhum O ruim Preciso de um capacete Bom, então Tem que subir mais Ah não, se tu continuar aí Tu vai pro safe Vai com o homem Vai com o homem Vai com o homem Bora Esse não tá favorável Acho que a gente vai ganhar Tá Ó, tamo safe já O aeroporto é aqui Quer dar uma olhada lá? Não Por mim? Não Então sobe aí não Tá passada lá Vai aqui, né? Sempre que cai a gente lá A tua estrela aqui Dá pra vir Ó, a estrela aí tem então Meu colete aí da minha Aquela bandagem Ah é, eu tô com 600 balas de R Alguém que aí? Porra? Quer dizer, tem mais uma R aqui Que eu não consigo pegar Aceitaste? Vou fazer bandagem aí Tem um monte Dropei aqui, 209 balas Galera aí do... Pega aí Alguém tem um colete Deve ter aqui Deve ter aqui, né? O que é? O que é? Pô, ele tinha capacete Valei Ah Alguém tem fita aí? Não tem capacete aqui não, mano Ô, Dó, Vitor, você dropou 25 balas Não 200 e não sei quantas Ah, o dinato eu peguei Não, não Eu tava com 600 Ah, o dinato Que é, mano A gente saiu do gás agora Esqueci, tem que usar bandagem Aham Já tem um procu Tem o que? Procua Palavante Ai, caralho Alguém tem um capa aí? Eu tô precisando, velho Capacete Que seja, não tem nenhum? Eu só tenho um Tu reserva pra mim Eu tô com dois reserva pra mim Eu tô com dois reserva pra mim também Eu tô com dois reserva pra mim também Magic Kit, todo mundo como é que tá? Tô com um seis Eu tenho três Didi Magic Kit eu tenho seis Dinato, vem cá Opa, dois Peguei Bora Não, eu Deixa eu trocar de Pode ficar na floresta aqui Ou então em cima do morro Tá bom Eita Eu tô bebendo um whisky Vodka com água de coco Pra mim tanto faz É Eu quero Ai, tamo safe Tem a base militar aqui que sempre tem as arrombadas aí nela Beleza Tem que abastecer isso aí É verdade É verdade Pode ter uma gasolina Petrobras aí Ai o carro já era A gente tem que botar umas skins pra carro de polícia também né É A gente não ia conseguir comprar do mesmo jeito mas FBI Qual as polícia É, podia ter né Ai Eita porra Ai o que A gente pararam? Estão vindo atrás da gente? O que tá acontecendo? Estão vindo atrás Estão vindo atrás Vamos fazer o que? Ih rapaz Complicou Quer atravessar aqui? Parar? Vamos dropar? Doctor Caraca que contornada genial Tinha que pegar aqui Nossa Então essa aí foi genial Sai, sai, sai Sai Deu ruim, deu ruim Árvore gente Árvore Ai tomei, tomei, tomei Nossa, nossa, nossa Ai meu deus caso eu morri Nossa, nossa Nossa Eu tô atirando vidroso aqui Eu tô atirando vidroso Eu tô atirando vidroso Boa Doctor Muito fodido que eu tô Tô com vinho de vida Errou cara Eu dei 3 tiros num cara ali velho O cara tá roxado O cara tá roxado Carrega bala velho Matei um, matei um Boa, boa, boa Tem mais? Deve ter cara Tô me rilando aqui Ele tentou me matar aqui mano Eu tô com 30 de vida Eu tô com 40 Só esconde, só esconde Vou mais pra trás Eu não vi que eu tava de 12 não Tem granada lá Boa Caraca eu fui o alvo Ah ele correu pro lado ali Tá atrás da pedra da série Tá atrás da pedra Mas qual pedra? A menorzinha ou maior? A maior Cara, bem na frente Tem duas Tem duas É, é a maior Maior, a maior, a maior Da direita DJ tá dando a volta eu acho Tá dando a volta Dá daí, pega a cover Tocando granada, sai, sai Que granada? Essa granada eu não mato? Matei, tomar no cu rombado Cuidado, às vezes tem mais Não acho que foi todos Ai esse cara tem capacete Obrigado Vamo mutear galera Bom, agora eu preciso de magic kit Vai ruxar pra cima da gente, rapá Vai ver, que é bom Quatro gasolinas Sobra magic kit ai por favor É, eu tava precisando de uns magic kits Tô com 12, 13 aqui É o drop Roda já Ai munição pra quem precisar Vai tá tranquilo Vou dropar 6 aqui Pega quando precisar Caralho Eu Eu Deixa uns ai no chão pra mim Que eu tô Preciso Fazer isso aqui pra mim Pegaram a munição Quem tá precisando de munição de R15 Tem um monte aqui Caralho Eu preciso de capacete Um colete ruim Não, não tem porra nenhuma Deixa eu rasgar a mochila dele ai Que a gente tá mexendo no loot Pega ai Ih, meu colete ruim foi pro caralho Tem que fazer outro É, eu preciso de colete ruim Oh, tinha um cara ai que tava Tinha um monte de De bagulho Eu tenho magic kit também Gente Quem tem negócio pra fazer colete ruim Gente, não tamo safe Não tamo safe Pega a gasolina Pega a gasolina do carro ai Vambora gente Vambora 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 O gás tá aqui do lado Didi Didi Bora Didi Porra O gás aqui cara Tô pegando a gasolina Cara A gente nem vai usar A gente nem vai usar essas gasolina Já peguei a gasolina Peguei mais duas aqui Ne Porra Tá bebendo um Ó só tem nove em Whisky 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 e Red Bull Na verdade é energético mesmo Ai caralho Sai essa porra Aquele carro ai Aquele carro ai Que é mais barato É mais barato Comprar dois pesos dele Do que um Red Bull Uma lata de 200ml Red Bull Entra ai arma x Esperando o doctor e pro Eu não vou dirigir não Tá louco Ah cara Porra Porra sério Porra sério doctor Vem aí o doctor Porra E a tarde é essa Pelo amor de Deus Agora o carro tá fudido com a renta de vida E agora a gente tomando porrada Ai ó A gente já pegou muito nessa partida aqui Já tá bom Já deu já a cota Vamos para as árvores ali da frente Ai meu deus Quantos Onde? Aqui do lado é onde? É atrás agora Carro Sozinho É 4x Para não Vai para a direita ali Vai para a direita ali Nas árvores ali cara Olha só As árvores Gente as árvores à direita Olha o Abastis Tô indo Eu falei direita Você foi para a esquerda Ah é verdade né Agora serve Caralho Não a gente não tá saindo Meu deus Abastis Os caras vão vir Nosso carro tá fudido Abastis se vira Vai para algum lugar O carro tem 20 de vida gente Tem que dropar Nosso carro tá com 20 de vida Vamos dropar gente Vamos dropar Dropou? Dropei também vai Eles droparam 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 em mim Morrer Ah mano Acertei um aqui Matei Matei Esse cara tá muito fudido Matei 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 Ele tava um tiro A gente tá safe Porra Nem se agenhar Não vou jogar mais não Eu não sei essa merda Fiquei puta Matou geral Matou geral Aham Tem capacete aqui Vou dar um Ninguém tem um colete ruim desses caras aí não? Eu acho que eu não Eu acho que eu não Se eu tiver duct tape eu consigo fazer um pra você Cadê nosso carro? Eu tenho aqui Peguei o drop pra ti Não Não Eu tô falando se você quiser eu faço Que eu tenho Ah tá Dá pra fazer um colete aqui Ele tá com 4 bagulho Se tiver sobrando duct tape aí eu pego Tem 7 duct tape no meu agulho Quadriciclo Quadriciclo Foram ruxar Tá mas eu acho que Não dá mais pra gente É eu acho que não dá mais pra gente ir de carro não hein Doc Não Esse carro tá fudido demais Então vambora É Melhor pegar o quadriciclo do que pegar o carro Gente a gente tem que ir embora A gente tem que ir pra E Opa Que foi Gente vamo Vamo pra E Quem quer vir aqui comer? Não Doc É melhor todo mundo ir junto do que fazer isso ai Tá bom A gente tem que Tem que atravessar esse campo aberto aqui Não vai ser mole não hein Ah pé mané Fudeu o nosso carro A Arma-X tava doidão pilotando aquela merda mané Eu ficava olhando pra trás ai Confundi tudo Tomara que a gente não tome gás Ah mas eu to avistando o aeroporto e a gente vai tomar gás não É eu não tomo não Ô Doc, você não quer largar esse quadriciclo porque você tá fazendo barulho? Não Babaca né Hã? Velociped Quando eu era criança eu adorava Eu também Eu também Era radical Ó o carro lá ó, tá vendo? No SSG É eu vi, eu vi É mas tá bom, deixa eles lá A gente tem que ir pro safe Ai viram, tamo safe gente Tamo safe time Cara não são os úteis Será que é um time de 5 Porra A gente tá fudido Ó não, a gente tem 4 Não tá de vantagem mais Quer o que? Quer no aeroporto? Aeroporto é aqui Ali Ó o carro de policia ali gente Carro de policia ali, tá vendo ali? Tem cara lá dentro hein Tem um carro? Tem um carro? Desceu do carro Desceu do carro Ih ferrou Tô com tiro aqui Doctor Tá vai, pode tirar gente Vamo Doctor Vem, vem, vem Vem Doctor Vamo chá Foda-se Ele fugiu? Fugiu pra onde? Não sei Fica ligado Pode ser que o cara Tem alguém droga Na árvore ali Sei não Sei lá pra onde ele foi Perdeu a visão dele Olha aí Doctor Meteu pra, sumiu Vamo pro aeroporto então? Ele deve ter ficado com pouca vida O carro dele Ah não sei É ele desceu pra cá Ah não tá safe no aeroporto Vamo lá pro Norte Ih, eu não vi Nossa tem que ir pra caramba Vamo pro Norte A gente tem que ir O que? Só N? É eu vou N só NNE no máximo É acho que NNE É O cara peidou Também se fosse um só realmente Não sei nem porque ele tá aqui ainda É Ele tá de carro? Podia ter matado ele Pegado o carro né Pelo menos não é um time de 5 Que tá contra nós É Pelo menos já sabe né Que não é um time de 5 Ele matou o quanto? Matamos 5 Ó, um carro de policia lá na frente Então, deu uma voada É, deu um bug ele louco Ó lá ele lá Tem que estar lá na esquerda também Um lá na esquerda ó No N É Acho que é o mesmo, não é? Ah não Não, não, não É eu vi, eu vi, eu vi Ó o cara parou ali na pedra hein Ó tem outro carro aqui mano Tem cara aqui ó Ele tá vindo pra cá Tá vindo em direção pra cá O cara da policia mano Tem um cara nessa pedra aqui galera Me segue, me segue Tem essa pedra aí? Mas tem um cara ali do outro lado do rio ó Tem que cuidar ele ali Tem que cuidar, ó ó Do outro lado do rio ali ó Ó eles tão trocando aqui com o cara Tão trocando, vamo embora Ah eu tô vendo também Você tá atirando longe né Nata? Tinha velho Tira o capacete lá longe Nossa, tô tomando mentira Do outro lado do rio dropou Do outro lado do rio dropou Do outro lado do rio dropou Eu tô atirando Eu acertei o cara que tava no carro de polícia Do outro lado do rio lá Ó, explodiu ali Acertei, acertei Dropou um cara perto aí hein Doctor Tô rilando, tô rilando Tô aqui contigo hein Doctor Tem um cara que desceu aqui no rio Tá, toma cuidado aí Deixa ele ruxar não É o que tá no carro ali? Cara, a gente tá safe Tá Se a gente tiver é só atravessar o rio um pouco Ninguém morreu nessa porra velho Morreu sim pô, o cara da pedra que morreu Não, não morreu Não, não morreu Ó o cara lá na direita Na árvore lá ó É assim É, eu vi Nessas árvores aqui do nosso sistema Cara, mas tem um loot aqui Que que foi? Pois é, tem loot aí Ai, tomei Tomei Caralho Que isso cara, de onde que eu tomei esse dano? Tá na árvore Tá na árvore Vamos tourar árvore Que longe pra cacete Aqui ó Vou pras árvore Cara, tem um quadriciclo fumando aqui atrás hein É então Tem essa porra aí Pode ser que tem alguém aqui Puta que pariu Mas não tá me atirando então acho que não Ó o cara lá na árvore no NNE Cuidado, arma x Hum hum Tava explorando um cara ali Eu to rilando o time Tirei Dei dois tiros nele Aonde? Na esquerda daqui? É no NNE Morreu ninguém nessa putaria cara? Ali Ai caralho, ele tomei gajo Ai hein Isso Gente vem, vamo, vamo Ó, assumir essa posição aqui Ó, vamo puxar nesse cara ali ó NNE Ele tá sozinho, eu dei dois tiros nele Vamo lá Onde é que ele tá? NNE Nessa árvore ali ó Tá Bora doctor Tá zoado, ele tá zoado Vamo junto Cara em cima do morro velho ó Dois caras lá no NNE É, puta merda Volta, 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 volta É, não vamo não Vai morrer ali Aqui é... Puta, mas o gajo tá vindo também né Não, não, o gajo fechou ó Eu não olhei pra onde foi o gajo não Nossa, vai fechar aqui no rio Nossa, três tiros no cara da árvore Gente, olha só, fechou, a gente tem que ir pra N O cara da árvore tá zoadaço velho Cara, a gente vai ter que atravessar o rio Eu acho que é melhor a gente fazer Vamo atravessar por esse lado aqui Que é tá mais longe dos caras do morro lá Ou eles tão se mexendo É, tem um cara na montanha aqui na árvore ali Cara, a gente tem que atravessar o rio A gente não pode ficar aqui Mas eu não tô vendo ele mais hein Pois é, eu tô meio Ele tá ali ainda Acabei de ver ele Tá? Tem um da esquerda Da direita na verdade Alguém morreu Cara, não tô vendo... Ele tá ali Onde? A esquerda, a árvore de trás ali Lá da direita Ali, 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 ali Ele tá atirando em mim Tá atirando em mim Aí merda Tomei, tomei gente Acertei outro Boa, boa, boa Morreu, morreu Galera, vem pras árvore aqui logo Que os caras não podem ter vantagem não Eu tenho que ir lá A gente vai ter que subir esse morro aqui Só tem mais dois time Agora que eu vi É, só tem mais dois Tem mais dois, vamos lá Tem mais dois, vamos lá De nada, você tá colete Eu tenho, eu faço aqui Não, eu tenho aqui, arma x Eu vou dropar aqui pra tu, ó Dropei aqui, pega Ó, tá dando tiro A gente tá atirando aqui A gente tá atirando aqui? É, deve ser a nós gente, né? É, na montel Acho que não Na montel, vamo subir, vamo subir Vamo subir essa porra Acho que não é nós não Porra, mas é dois caras sozinhos? Pô, aí é maravilha, né? Se foi isso Porra O gás tá vindo, moleque Mas eu acho que a gente fecha aqui Claro, ele tava querendo explodir o carro, eu acho Acho que não Não, o carro de polícia é aqui de cima Então, eles, eles mesmos devem ter dado tiro no carro deles Não sei porquê Mas, tem outro carro Onde é que esse carro, então? Ó lá, ali ó, no NW, em cima da montanha ali Ah, eu tô vendo o carro de polícia ali Vamo lá Vamo uns teco aí Cadê eles? Eles pararam, eu acho Pararam onde? Eu vi um acelerado ainda Eu não tô vendo, hein? O gás não tá vindo aí não, gente? Tá aqui, ó Ó, tá ali ó Tá no gás, tá no gás Eles tão zoado Ali, 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 ali Eles tão virando Pô, sério, cara? Nossa, eles foram pulados Ai, o gás tá vindo, eles tão vindo Ó, tamo safe, tamo safe A gente tá safe Ó, eles vieram aqui, eles vieram aqui Tá aqui Tá no gás de novo Vai explodir, vai explodir, calma Ó, dropou Ó, dropou Dropou ali, dropou ali Ai, me acertou Caraca, não pega esse tipo na cabeça Foi, tem mais um Acho que ele tava sozinho Ou não? Tá não, tá não Caralho Tava assim, esse cara tava sozinho Ué, tem mais um, cadê? Vai morrer no gás? Não, não, ele deve ser de outro time Nossa, mano Tá, mas cadê o cara? Tá, mas cadê o cara? Vamos procurar, vamos correr aqui Geral junto Ó, tá aqui ó Correu mais Deitado no chão Delícia hein, time Tchau 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 Tchau